Parece que o mundo parou de virar quando você me olhou e me fez sonhar Me apaixonei Nesse momento parece que o mar e as estrelas do céu puderam me ver te amar Me entreguei e senti a magia do amor sobre mim E agora não tem quem arranque você de dentro do meu coração Você é minha fantasia, meu sonho lindo, minha ilusão Eu esperei a hora que eu pudesse te dizer O meu destino é pra sempre amar você